Ei, Cida, o que aconteceu que você tá triste aí? Não, é que o meu tio tomou veneno. Nossa, você tomou veneno? E como que foi que aconteceu isso? Não, ele pegou veneno e vendeu pro rapaz, piado. Aí o cara não pagou, ele foi lá e tomou de volta. Ah, Cida, eu não tô acreditando nisso, não. Isso tá fazendo eu achar que você tá aí triste porque o seu tio morreu envenenado. Eu não tô acreditando, não, Cida. Vai trabalhar, vai achar um serviço pra você fazer e merece não, gente. Contando os negócios... Quem merece não? Tô achando que o moço morreu, por isso você tá triste. Tomou o veneno, tomou o veneno do cara, é porque você não entende as coisas. Eu falei, tomou o veneno. Estava triste por quê? Ué, ele não pagou, tem menos dinheiro, né? Ah, Cida, não. É, ele tomou o veneno, tomou o veneno do cara, o cara não pagou, ele tomou. Ia ter um dinheirinho, agora não tem mais, né? É sério, né? Você que entende as coisas tudo errado. Ah, tá, eu entendi errado. É. Tomou o veneno? Tomou o veneno do cara. O cara não pagou. Eu, hein? Desculpa se não entende as coisas direito.